O que é o relatório epidemiológico emitido há pouco? Por outro lado, verificam-se 276 casos em internamento, dos quais 61 em cuidados intensivos. Registam-se 43 óbitos, que lamentamos e expressamos sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 22 casos de recuperação. Portugal está prestes a entrar na terceira fase de pandemia, a fase de mitigação, que é a fase mais crítica. E isso exige de todos nós responsabilidades acrescidas. Ao Estado cabe preparar o Sistema Nacional de Saúde para dar resposta aos cidadãos, a cada um de nós. Cabe a sua própria autoproteção e, não menos importante, a proteção dos que são mais queridos, nomeadamente, permita-me referir aqui, as pessoas com mais de 70 anos. Quase 80% dos óbitos associados à Covid-19, em Portugal, até à data, registra-se entre pessoas com 70 anos ou mais. A letalidade desta doença é, de facto, muito maior entre os idosos e não percamos, por isso, esta situação de vista. Os lares de terceira idade são uma preocupação e, os casos que começam a surgir por todo o país nestas instituições, um sinal de alerta. Insistimos na importância dos planos de contingência destas instituições e estamos a trabalhar em conjunto com o Ministério do Trabalho, da Segurança Social e da Defesa para poder dar todo o apoio a respostas a estas instituições. O material de proteção também é uma questão que continuamos a acompanhar. O Sr. Primeiro-Ministro já divulgou as encomendas efetuadas ontem no debate quinzenal e não vale a pena ser exaustivo nesta matéria. À medida que estes materiais vão chegando, vamos distribuindo onde é mais preciso. Ao mesmo tempo, continuamos a identificar oportunidades no mercado para garantir que o fluxo satisfaz as necessidades do país, que nesta fase são naturalmente maiores, enquanto cresce a procura também noutros países. Permitam-me falar de confiança. Da confiança que todos precisamos de ter neste processo difícil. E aqui apelo a todos os intervenientes nos vários palcos, aos profissionais, aos autarcas, às autoridades locais e regionais, que têm sido determinantes neste trabalho conjunto. Como sabemos, os dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde reportam à meia-noite do dia anterior e mediante a notificação dos médicos no SINAV. É por isso natural que quando são apresentadas a realidade possa ter mudado e que quem está no terreno possa ter uma percepção diferente do boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde. Importante é que a notificação seja uma prática observada por todos. Esse gesto dos profissionais de saúde facilitará a transparência do processo, que é um bem que pretendemos preservar e garantir a todos os cidadãos. Temos todos de evitar os casos dados como confirmados, e que não o são, as imprecisões, a cacofonia. Temos todos responsabilidades e o Ministério da Saúde está aqui diariamente a assumir as suas com toda a clareza que esta situação exige. Queria também, permitam-me deixar uma palavra a quem está em casa há vários dias a seguir as orientações das autoridades de saúde. Obrigado pela vossa resiliência. O país continua a contar convosco. Todos dependemos de todos e todos dependemos dos outros. Sabemos que à medida que o tempo passa fica mais difícil e por isso estamos também já a preparar uma resposta ao nível da saúde mental que nos parece muito importante para a fase seguinte à epidemia. porque o Serviço Nacional de Saúde vive e viverá para além do Covid e continuará a não deixar ninguém para trás. Muito obrigado a todos. Quero dizer, só complementando o que disse o Sr. Secretário de Estado, porque é muito importante, nós estamos de facto em fase de mitigação. Creio que tem havido algumas dúvidas em relação ao nosso plano de contingência, nós estamos neste momento em fase 3.2. Quero dizer que temos transmissão comunitária. Não ainda exuberante, não descontrolada, mas temos transmissão comunitária. E é por esse motivo que hoje, esta noite, às 0 horas, portanto, com data de início às 0 horas, vai entrar um novo plano para abordar a Covid-19. Portanto, vamos passar das medidas da fase de contenção para as medidas da fase de mitigação. Como em todas as mudanças, como em todas as mudanças, a fase de transição pode ter alguma turbulência. Estamos aqui para resolver os obstáculos que forem surgindo. E contamos com a compreensão de todos, porque não se muda de paradigma assistencial em epidemia de um dia para o outro, sem que exista, de facto, turbulência. E, portanto, estamos cá para resolver os problemas, estamos cá para encaminhar corretamente os doentes e para prestar assistência aos doentes de acordo com o grau de gravidade da sua doença. E, portanto, é isso que vamos fazer o melhor possível, sendo que os dias de transição são sempre dias complexos. Vamos mudar de um paradigma para outro, de uma forma assistencial para outra. E era isso que eu queria dizer, uma vez que, hoje à meia-noite, entramos nas medidas da fase da mitigação. Obrigada. Bom, agora sim, Carolina Valadas, em direto da CIC Notícias, em representação também da CMTV e da TVI. Hoje surgiram várias notícias de vários autarcas a denunciarem que há mais casos confirmados nas suas autarquias do que aqueles que aparecem nos dados da Direção-Geral de Saúde. No quadro da caracterização geográfica, dizem que aqueles números são referentes a 54% dos casos. Pergunto porquê, porque não 100% dos casos. Depois, também, uma segunda pergunta em relação aos apelos e às doações que começam a ser feitas e que surgem nas redes sociais, há médicos, enfermeiros, a pedirem máscaras, materiais de proteção para os hospitais. Se estão a conseguir centralizar esses pedidos e essas doações. e, para terminar, se já chegaram os testes e materiais que foram encomendados e como é que vão ser distribuídos, uma vez que também já há relatos de escassez de falta de testes e de materiais de proteção em alguns hospitais. Obrigada. Eu responderei a uma parte do Sr. Secretário que está a responder à outra. Concretamente, em relação aos dados, nós há dados que, obviamente, estão absolutamente certos. Eu quero dizer que está meia-noite, todos os óbitos são reportados pelo sistema SIC. Como vocês sabem, não é possível reportar e ocorrer uma morte que o médico não tenha que pôr neste sistema informático. Depois, outros dados, mais que os... Ai, peço desculpa, peço desculpa. Então, eu vou repetir. Portanto, relativamente aos dados, nós temos vários tipos de dados. Por exemplo, o número de mortes é inquestionável. É à meia-noite, todos os reportes de morte entram num formulário eletrónico ou uma plataforma eletrónica. É assim no nosso país e, portanto, o número de mortes, salvo algum dia em que haja um erro na codificação que pode acontecer, é aquele. Não é nem mais nem menos, exceto se houve um erro no código que foi atribuído. E, portanto, agora, há dados mais finos, nomeadamente esses por conselho, que essa variável, esse campo que está no formulário pode não vir preenchido. E, portanto, nós só conseguimos colher informação daqueles que vêm preenchidos. O que quer dizer que estamos a afinar, estamos a melhorar, estamos a trabalhar com o nível local através de outras metodologias para conseguir essa informação e, portanto, à medida que os dias passam, vamos tender para a totalidade. Mas o Sr. Secretário de Estado disse uma coisa muito importante. Os nossos dados reportam sempre ao que nós sabemos à meia-noite do dia anterior e, depois, obviamente, durante a noite e durante todo o dia vou caindo mais casos nas 24 horas e haverá sempre aqui uma discrepância. Portanto, a nível local, não estou a falar das mortes, não estou a falar dos casos confirmados, mas estou a falar sobretudo dos suspeitos, dos que estou a fazer exames e até dos confirmados. Pode haver discrepâncias que tenham a ver não só com a forma de reporte, como da precocidade com que a nível local se sabe, sendo que nós temos que esperar, ou esperamos, tomamos essa decisão umas horas. Pode haver aqui pequenos desencontros horários, pequenos desencontros na totalidade da cobertura, mas não há nenhum objetivo de enganar, de mentir ou de omitir. E eu quero dizer aqui uma coisa claramente aos portugueses, não há nenhuma vantagem nem nenhuma forma de se mentir numa situação destas. É impossível. O escrutínio que é feito impede-nos completamente de sequer termos a validade de poder mentir. Quanto mais de mentirmos e, portanto, só têm que confiar que se o dado não coincide exatamente com o da freguesia é porque ainda não chegou até nós e porque é mais fácil para quem está no lugar saber o que é que aconteceu um minuto antes do que aqui a nível central. Obviamente, estes dados depois vão sendo afinados e vão tendendo para coincidirem uns com os outros. Mas não há nenhum intuito de ser menos transparente nem sequer era possível mas não há nenhum intuito de ser menos transparente. Garanto-vos que não há nenhum intuito desses. Nem interessaria a ninguém nem a nós nem a vós nem a nós todos porque nós e vós somos os mesmos somos os 10 milhões de concidadãos que têm que estar informados. Se me permite senhora diretora-geral na decorrência de algumas questões que foram colocadas ontem foram até um motivo de algum atraso do boletim epidemiológico de ontem nós dissemos que estávamos a fazer um esforço por melhorar a informação do boletim. Este boletim de hoje é um exemplo paradigmático daquilo que eu disse ontem. Reparem para além da informação que era a informação já consolidada e consistente que existia nos boletins anteriores hoje temos ainda assim uma distribuição por conselhos ainda não completa com cerca de 54% dos casos e dos conselhos com já alguma informação a propósito da caracterização dos óbitos ocorridos portanto já com resposta a algumas das perguntas que foram feitas ontem. É como a senhora diretora-geral também disse este é um esforço que vamos continuar a fazer todos os dias por melhorar de uma forma transparente e rigorosa esta informação obedecendo sempre ao mesmo layout para que os portugueses para que os órgãos de comunicação social para todos aqueles que obtêm informação se possam habituar de uma forma constante consolidada durante todos os dias a ler essa informação. Relativamente aos testes dizer que os 80 mil testes que dissemos que chegariam até ao final da semana ainda não chegaram portanto prevemos que cheguem de facto até ao final da semana e aqui consideramos sempre o final da semana até domingo porque as nossas semanas esticam como facilmente imaginam dizer-lhe que o número de testes tem mantido e acompanhado o número de casos é importante que se diga isto e são sempre dinâmicos têm acompanhado o dinamismo também por exemplo atualmente a capacidade diária de resposta do Serviço Nacional hoje é já de cerca de 6 mil testes diários complementados com as capacidades dos convencionados mais 2.600 testes o que dá uma capacidade diária mais 8.600 testes por dia e dizer também que existe uma reserva de capacidade por exemplo para os próximos dias cerca de 24 mil testes de 7 mil no SNS mais 7 mil nos convencionados gostaria ainda de dizer também que hoje à tarde vai reunir o INSA com um conjunto de peritos e da Direção Geral de Saúde para também começarmos a fazer uma avaliação e uma aflição da pertinência dos testes rápidos não é ainda uma situação consolidada pelas razões que ontem tivemos a oportunidade de explicar mas com certeza que desta reunião de hoje poderá surgir algum tipo de conclusões que nos poderá levar a alguma atitude eventualmente diferente ou não daquela que temos seguido até agora Sim, relativamente às doações têm sido muitas e permitam-me que comece por agradecer à mobilização da sociedade civil à mobilização das diferentes instituições todos aqueles que se têm predisposto às suas disponibilidades de acordo com as suas disponibilidades a essas doações como sabem na plataforma Covid-19 existe um espaço que centraliza todas essas doações e que nos permite com certeza na altura própria e de acordo com as necessidades fazer uso dessas doações RTP Bom dia Sandra Felgaras em direto para a RTP 3 Sr. Secretário de Estado Dra. Graça Freitas Diretora-Geral de Saúde eu julgo que todos já percebemos que o problema maior que temos no país neste momento são os lares de idosos cerca de 100 mil pessoas a viver em lares legais e ilegais eu gostava de saber qual é o plano efetivo e à data de hoje que a Diretora-Geral de Saúde tem traçado para evitar uma tragédia espanhola e eu vou-lhe apenas dar conta de alguns dos dados que chegaram à nossa redação nas últimas 24 horas nós temos só em Vila Real 59 idosos à espera de fazerem testes em Albregaria 31 pessoas à espera de fazerem testes as informações que nos dão é de que assim que chega o INEM não há testes para todos nomeadamente num dos lares havia apenas 6 testes foi necessário escolher os idosos que podiam fazer os testes e naturalmente todos os outros também estiveram em contacto com nomeadamente uma pessoa que morreu e portanto a pergunta é muito direta eu gostava de perceber se nesta altura não está previsto um cerco sanitário para todos os lares que tenham casos de pessoas infetadas e se têm a certeza que não houve já alguma morte em algum lar de idosos que não tenha testado positivo para Covid por insuficiência de testes a pergunta que eu lhe faço no fundo também encerra esta grande questão é que efetivamente só houve 6 testes para uma comunidade de 31 utentes efetivamente o Estado não tem os testes necessários nomeadamente para a norma que entra agora em vigor à meia-noite como bem disse que contempla que são prioritários os idosos e eu gostava de saber se são os idosos e também os funcionários que lá estão Bem fez-me várias perguntas e eu vou tentar responder a todas relativamente à norma que entra em vigor obviamente essa norma vai ser acompanhada de um paradigma totalmente diferente de utilização dos serviços e em relação aos testes vamos considerar a capacidade instalada pública-privada portanto a total da capacidade do nosso país e portanto um lar em qualquer localidade onde esteja nós deixamos de estar em fase de contenção passa a poder recorrer ao setor privado portanto ao laboratório mais próximo que houver para dar resposta às suas necessidades esse laboratório pode estar num hospital pode ser por acaso o INEM que pode deslocar-se lá ou é um laboratório privado que vai fazer as colheitas portanto essa organização perguntou-me pelo plano o plano indica isto fazem testes no local mais próximo para aquele lar especificamente onde quer que ele esteja há de ter um ponto de colheitas e um ponto de entrega para fazer os testes seja no hospital público seja através do INEM seja num laboratório privado portanto vamos alargar aqui a oferta de testes às pessoas dos lares e não só portanto de um modo geral a oferta de testes fica alargada ao setor privado e ao setor público onde quer que essa capacidade esteja instalada são essas as indicações que temos e são essas as indicações que iremos cumprir relativamente ao cerco eu gosto mais de dizer cordão sanitário porque é o termo português que nós costumamos usar para a cerca sanitária ao cordão sanitário nós aqui o que tentaremos fazer com os lares é uma coisa um bocadinho diferente até de um cordão sanitário não é isolar aquele lar nem tornar um gueto o que nós temos que fazer se acontecer em casos expositivos num lar é providenciar com as forças locais com a autarquia e com toda a organização autárquica e dos acés dos agrupamentos dos centros de saúde formas de conseguir separar pessoas positivas de não positivas esta é toda a lógica que vai entrar em vigor é sempre separar pessoas covid positivas de pessoas não covid para evitar que estes dois mundos se juntem e se potenciem e apareçam mais casos portanto sempre que for possível no lar na instituição haver esta separação essa separação será feita para um lado uns e para outro lado outros quando isso não for possível volto a dizer localmente terão que ser encontradas soluções para se fazer esta separação porque isso é um princípio da saúde pública separar os que estão infectados dos que não estão para evitar mais contágio e portanto essa é a indicação genérica relativamente a se houve alguma morte que não tenha sido testada a indicação que há e há testes para isso como os senhores já perceberam é que se ocorrer uma morte que antes tivesse sintomatologia compatível com covid tem que ser testada agora se ocorreu uma morte que antes não tinha nem febre nem tosse nem dificuldade respiratória nem nenhuma indicação que fosse covid pois não será testada porque existirá outra causa de morte portanto respondendo à sua pergunta se algum lar detectou um óbito de uma pessoa com sintomatologia devia ter pedido o teste e o teste teria sido feito obviamente que há capacidade para fazer testes nestas circunstâncias deixe-me só dizer é muito rápido é porque o que é a gente vai fazer a saúde pública que estão os lares que os lares não sabem o que é que estão a fazer e estão a colocar perguntas aos jornalistas que não seriam naturalmente respondendo num caso completo de um lar de pessoas infectadas que não conseguem mudá-los em isolamento que há pessoas em duas pessoas do quarto com quem é que elas devem falar uma vez que dizem que entram dia de saúde 24 a resposta é muito sabia houve pessoas que estiveram sempre de 10 dias pacientes criadas do lar pessoas infectadas a quem é que elas podem continuar muito bem cada lar pertence geograficamente à área de um agrupamento de centros de saúde esse agrupamento de centros de saúde tem uma autoridade de saúde essa autoridade de saúde articula-se obviamente ainda mais em estado de emergência com a sua autarquia que é o órgão da proteção civil a nível municipal e portanto é do conjunto destas duas entidades que terão que depois encontrar a solução comunitária para conseguir cumprir esta regra da separação das pessoas portanto com quem devem falar com o delegado de saúde da zona que por sua vez falará com o presidente da câmara municipal e em conjunto estas duas entidades terão a gestão desse surto ou desse caso isolado que exista no ar esta será a forma de governação obrigada Permita-me só antes da próxima pergunta dizer que até que este algoritmo possa ser implementado até que estas respostas locais que a senhora diretora-geral disse venham a ser implementadas de uma forma mais rotineira Permita-me este espaço para poder agradecer às forças armadas o esforço que fizeram na colocação destes doentes Covid no hospital militar do Porto e no regimento Cavalaria 6 também em Braga dizer que os hospitais militares e os militares as forças armadas têm sido inexcedíveis na forma como também têm colaborado neste aspecto existem cerca de 2 mil camas disponibilizadas pelas forças armadas cerca de 186 no Porto e cerca de 700 em Lisboa sendo as restantes dispersas pelas diferentes regiões do país não queria deixar de aproveitar este momento para agradecer às forças armadas muito obrigado Boa tarde Cristina Cardoso da agência Lusa tendo em conta que amanhã entram em vigor as novas regras para as unidades de saúde que passam a poder receber doentes Covid queria saber quantos centros neste momento estão aptos o que vai mudar e se haverá mudanças nomeadamente na formação dos médicos para se adaptarem a estas novas medidas outra pergunta várias câmaras municipais estão a realizar desinfecções em vias públicas e equipamentos públicos nem todas mas isto também já acontece em Espanha e em Itália pergunto-se esta prática é eficaz no combate ao coronavírus apesar do isolamento obrigatório a que estamos sujeitos e em caso afirmativo se não se pondera uma recomendação da Direção-Geral de Saúde para ser uma prática alargada a todas as autarquias Então mais uma vez só uma pergunta e eu vou tentar responder o que é que vai mudar o que é que vai mudar de facto muito nós na primeira fase de contenção como indica o nome tínhamos um canal privilegiado para hospitais de referência portanto estávamos a ter os primeiros casos as primeiras dezenas de casos e era para esses hospitais que nós canalizávamos através do SNS24 e da linha de apoio ao médico os doentes que detectávamos e depois alargamos esses hospitais e portanto era um modelo confinado apenas alguns estabelecimentos de saúde onde estava de facto onde estavam os médicos mais treinados onde tínhamos que ver como é que resultava e sobretudo onde confinar os doentes o que é que vai mudar abrimos completamente este modelo portanto os doentes vão ser sobretudo seguidos em domicílio essa é a regra aquela regra que não é exatamente o número pode não ser exatamente esse mas é fácil de decorar 80 15 5 cerca de 80% dos doentes felizmente vai ter sintomatologia ligeira e vai conseguir ficar no seu domicílio sendo acompanhado obviamente pelos seus médicos e pelas suas enfermeiras habituais e depois a saúde pública fará a sua parte para seguir os contactos destes doentes e para rastrear contactos portanto esse é um compartimento muito importante depois um grupo de doentes com sintomas um bocadinho mais graves irá ao seu centro de saúde estes centros de saúde a esta hora creio eu já todos terão a sinalética e as áreas dedicadas para as pessoas que poderão ser covid e para as pessoas que poderão não ser numa determinada área geográfica podem decidir que em vez de dividir todos os centros de saúde elegem um centro de saúde para ficar covid para todos o que interessa é sempre esta separação quem é covid vai para uma área dedicada a covid ADC vão ouvir muitas vezes esta sigla daqui para a frente chama-se ADC área dedicada a covid e depois os doentes que têm outros sintomas e que têm que ser atendidos a vida continua para outras patologias serão atendidos no circuito não covid depois vamos ao terceiro patamar de gravidade doentes mais graves a linha SNS24 ou a linha que os atender mas em princípio será a SNS24 encaminha estes doentes para uma urgência hospitalar ou seja para serem vistos por um médico do hospital testados na altura e esse médico vai decidir se estas pessoas são aquelas que seguem para o quarto patamar que é o do internamento sendo que esse internamento nas pessoas muito graves pode ser direto através do código e do INEM portanto no fundo há quatro situações de doença diferentes os ligeiros que ficarão em casa os moderados que irão ao centro de saúde para a área covid para o ADC covid os já graves mas não críticos que irão a um serviço de urgência para avaliação e os críticos que irão para internamento basicamente isto vai aplicar-se ao setor público ao setor privado e ao setor social e portanto e depois temos regras como saberão nós excepcionamos desta situação os IPO obviamente porque os IPO não vão internar covid se um IPO tiver um doente covid enviará para um hospital geral que trata doentes covid e obviamente haverá uma reorganização dos serviços porque o IPO pode receber doentes oncológicos não covid de outro hospital as administrações regionais de saúde na sua área geográfica farão a organização destes fluxos de doentes seguindo muitas as referências que já existem neste momento entre os hospitais pode utilizar-se os mesmos métodos de referenciação inter-hospitalar isto é o que vai mudar a partir das 0 horas de dia portanto 0 horas que será 0 horas a seguir de dia 26 é o que vai mudar as desinfecções dos espaços públicos muito bem as desinfecções dos espaços públicos a primeira coisa que tenho a dizer é que sou fortemente a favor da limpeza em geral e da higiene em geral dito isto para o covid não há nenhuma evidência que sejam muito eficazes e portanto não é uma medida que se recomenda agora a limpeza habitual dos espaços públicos faz parte da higienização urbana agora se me perguntar se é uma prioridade ter trabalhadores na rua a desinfetar ruas eu acho que não é uma prioridade de facto com a evidência científica disponível à data portanto eu quando falo falo sempre com a evidência científica disponível à data nada indica que desinfetar ruas seja uma metodologia que vai travar o covid o que vai travar o covid é nós mantermos distantes uns dos outros isso é que sim pode travar ontem ouvi uma coisa muito interessante que não posso deixar de partilhar com os jornalistas um cientista disse que o vírus é como se fosse uma mola uma mola como está dentro aqui das nossas canetas aquelas molas aquele circuito e nós estamos a pôr medidas estamos a pôr uma mão em cima da mola estas medidas de distanciamento social somos nós a pôr a mão em cima da mola se nós tirarmos a mão a mola sobe portanto nós temos que ter esta noção enquanto sociedade que uma das formas melhores de lidar com o vírus é reduzindo a infecção comunitária a transmissão entre nós quanto menos transmitirmos de uns para os outros obviamente menos adoecemos e menos precisamos de ir a cuidados de saúde Boa tarde pergunta enviada pelo SAP 24 em relação à dissonância de dados a DGS está a pensar alterar a forma como faz a recolha de dados para o voletim diário? No geral nós vamos manter a metodologia para aqueles indicadores para aqueles parâmetros que são sólidos nomeadamente para a morte não vamos mudar nada para o número de casos não vamos mudar nada isso é o circuito do SICO do sistema da mortalidade e do sistema da declaração de doenças obrigatórias outros dados mais finos que ocorrem mais a nível das instituições ou a nível dos conselhos ou das freguesias pode haver aqui uma melhoria na colheita destes dados com outro sistema complementar e estamos a trabalhar no afinamento dessas ferramentas para captarmos o nível mais fino da informação no nível macro da informação nomeadamente número de casos número de suspeitos número de óbitos não aí não vamos alterar rigorosamente nada porque temos duas plataformas muito consistentes e muito boas que registam quer os óbitos quer os casos de doença portanto só para informação muito fina é que vamos criar outras formas de recolha para aproximar essa informação da realidade pergunta enviada pela antena 1 a quarentena para os imigrantes é obrigatória em todos os municípios como é que as autoridades de saúde regionais estão a acompanhar este problema neste momento e saiu hoje um despacho da senhora ministra para tentar alguma uniformidade a nível nacional o que aconteceu é que cada município e a respectiva autoridade de saúde avaliou o risco do seu município ou seja quantos casos é que nesse município existiam quantos casos é que podiam potencialmente surgir a dinâmica da infecção as tais curvas que nós tanto falamos e depois o que é que fizeram não impediram que se passasse fronteiras obviamente mas puseram uma restrição a pessoas vindas de fora que tivessem que ficar em quarentena e isto para quê porque nós não sabemos quem vem de fora de outro país e não temos capacidade de investigar até ao pormenor se estas pessoas estiveram ou não em contato com doentes ou se vieram de áreas muito afetadas então por medida de precaução naquelas regiões do país que estavam a ter uma dinâmica da doença já mais acelerada digamos assim foi decidido que as pessoas que passassem a nossa fronteira não fossem impedidas de passar a fronteira é muito importante em função do sentido da precaução de saúde pública do princípio que então ficariam 14 dias isoladas porque podiam estar a introduzir outros vírus no nosso país e nós estamos com muito cuidado em relação à importação porque nós também não temos a certeza absoluta a ciência não consegue ainda dar as respostas todas se estes vírus em diferentes partes do mundo estão a sofrer pequenas mutações ou não e isso pode alterar o padrão epidemiológico no nosso país e portanto foram medidas tomadas proporcionalmente ao risco em comunidades em que de facto a doença estava a propagar-se mais rapidamente que noutras para impedir que ainda entrassem mais doentes pondo essas pessoas que passavam a fronteira em quarentena durante 14 dias que não é muito diferente do que está a maior parte da população em Portugal que estamos quase todos em quarentena quarentena que não se chama quarentena chama-se confinamento obrigatório para quem tem que ficar em vigilância ativa para as autoridades de saúde e chama-se obviamente de isolamento profilático e distanciamento social para as outras pessoas Última questão enviada pelo Porto Canal qual é a distribuição de ventiladores nos hospitais estão em condições de revelar essa distribuição de ventiladores pelas várias unidades de saúde? Obviamente que essa distribuição de ventiladores será feita de acordo com as necessidades e as necessidades obviamente poderão ser proporcionais àqueles que são os maiores centros e depois distribuídas por centros que tenham menores necessidades neste momento como sabemos temos uma encomenda feita de cerca de 500 ventiladores que vão reforçar a nossa capacidade de ventilação estão também feitas algumas algumas estão atribuídas algumas disponibilidades de particulares que também vão reforçar essa nossa capacidade agora terão que ser avaliadas obviamente de acordo com as respectivas necessidades os locais onde irão ser colocados esses ventiladores obrigada e aí e aí Obrigado.